Saindo da Secretaria da Educação, eu e a professora Rosana, nós viemos aqui pegar documentos que são públicos. Como nós estamos acompanhando a situação dos recursos da educação, inclusive do Fundeb 2020, porque nós entendemos que é preciso esclarecer se tem rateio ou não, e nós viemos aqui pegar, só um minutinho, nós viemos aqui pegar, depois a gente conversa, professora, nós viemos aqui pegar um conjunto de documentos na Secretaria da Educação. Fomos recebidos pelo profissional chamado Aquiles, e o mesmo foi muito claro e taxativo, dizendo que nós não iremos ter acesso a essa documentação. Se a gente quiser olhar a documentação, a gente pode até olhar, mas levar uma cópia para o arquivo da nossa luta sindical, para o arquivo do nosso sindicato, não foi negado. Inclusive, ele foi taxativo, não entrega a documentação, e que eu e a gente que procurasse os caminhos possíveis. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui, para tornar público à sociedade macaibense, que os documentos que são públicos estão sendo negados por esta Prefeitura de Macaíba. Estão sendo negados por esta Secretaria da Educação. Uma ata que elegeu representantes do Conselho do Fundeb, ao Conselho da Educação que tem dentro do Fundeb. Uma ata que escolheu representantes que compõem o Conselho Municipal da Educação. Essa ata pode, sim, ser tirada cópia e entregue para a população. Em especial, para os trabalhadores e trabalhadoras que querem discutir educação nesta cidade. Aí chega aqui, na Secretaria da Educação, e nós não recebemos esses documentos. Podemos até olhar por cima, mas ter acesso a esses documentos não nos serão dados. Nem segurar. Nem bater foto dos documentos. Ora, o documento não é privado, o documento não é secreto, o documento é público e é de acesso à população macaibense. É muito grave o que temos nesta cidade. Muito difícil a situação, mas esperamos que a gente vai resolver, né? Pelo jeito, professor, temos que ir para a justiça. Temos que procurar os nossos direitos. Muito obrigada a todos e a todas.